Coisa já grita, depois da minha doutora chamada tem que cantar Coisa já grita, para outra pessoa entrar o colégio que eu venda Coisa já grita, a vida sempre foi em você Nós criamos o caixão, o sorrindo e a mulher, dominando o nosso quintal Mas sem o medo forte, transformou nossa paixão em temporal É bom, se o que tinha tido, a mulher que era minha Eu pensei que o tempo me curou, mas eu não vou aguentar O coração tá me cobrando, fico quase pelo fim do nosso amor Eu não vou aguardar, preciso de vida e ainda te amo Meu coração é teu lugar, e tu depois de todos esses anos Tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz, com a alma Coisa já grita, depois da minha vida Coisa já grita, mas na benção ela não conhece por coisa Coisa já grita, depois da minha vida Coisa que era tudo machucado, teve que ir embora Coisa já grita, mais na bênção ela não conhece por coisa E a vida que traz é para o meu e você Depois tu me faz com mais certo Com o sol que é amarelo Iluminando o nosso imigral Mas vem que eu me pode Pra esmobolar da paixão E com tudo que eu tive Como é que renda aqui Se eu pensei que o tempo me curou Tô aguentando o coração Tô me cobrando Me culpando pelo fim do nosso amor Eu não vou me afirmar Quem me achou Quem me achou Mesmo depois de tudo ter citado Tô passando por você Estou sabendo que tenho alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não vi Eu não vou me afirmar Tirei, 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 tirei Tirei, 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 tirei Tirei, 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 tirei Obrigado.